Olá, muito boa tarde. Começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. Comissão de Saúde da Alema discute melhorias para categorias de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e odontólogos. Os temas debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. A audiência pública discute o projeto do passe livre estudantil na Câmara de Vereadores de São Luís. Você vai ver ainda o Dia do Radialista e a importância da profissão para o exercício da imprensa em defesa da sociedade. O AF1 começa agora. Tivemos uma manhã movimentada no plenário da Assembleia Legislativa, com sessão plenária desta quinta-feira, portanto a última sessão plenária da semana. E nós vamos falar ao vivo sobre o assunto com a repórter Milena Dutra, que acompanhou de perto os trabalhos. Oi, Milena, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos que acompanham a TV Assembleia. Estamos de volta, desta vez, com os destaques da última sessão plenária da semana. Hoje, a presidente Iracema Vale trouxe uma informação super importante para o Maranhão. 129 municípios maranhenses agora têm o selo Unicef. São reconhecidos pelo selo que é tão importante para as políticas públicas voltadas para as crianças e para os adolescentes. Uma informação que a presidente destacou hoje durante a sessão plenária. O deputado Eric Costa subiu à tribuna defendendo a realização de uma mesa de mediação para debater a questão da licença ambiental para a comercialização de madeiras, especialmente na cidade de Imperatriz, na região Tocantina. Durante a ordem do dia, os deputados aprovaram um projeto de lei da deputada Rosal de Lavidal, que estabelece no Maranhão as diretrizes para a política estadual de assistência, prevenção e atendimento a acompanhantes e pacientes com câncer aqui no Maranhão. Esses foram alguns destaques. Sessão plenária nesta semana encerrou somente na próxima terça-feira, encerrando a semana de trabalhos aqui no plenário, na GBI. Eu volto contigo, Ronald. Perfeito, Milena. Muito obrigado pelas informações. Olha, no âmbito das comissões parlamentares, deputados e deputadas discutiram com profissionais a implementação de melhorias em áreas da saúde. Participaram da agenda representantes das categorias dos fisioterapeutas, terapeutas, terapeutas ocupacionais e também odontólogos. A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa é a deputada doutora Viviane. A audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Alema foi para discutir o projeto de número 463 de 2023 de autoria do deputado Elton do Curso, que tornou obrigatória a realização de exames pré-operatórios para cirurgias odontológicas no Maranhão. Para participar das discussões sobre o tema, foram convidados profissionais da área. O Conselho Regional de Odontologia fez questionamentos ao projeto de lei, argumentando que a obrigatoriedade dos exames vai burocratizar os atendimentos cirúrgicos. Só vamos pedir um exame clínico, um exame laboratorial, complementar, quando um exame, depois de um exame clínico, uma história do paciente, é que nos vai habilitar para saber se precisamos ou não de um exame. O exame clínico é mandatório para que você possa, após esse exame clínico, solicitar alguns exames complementares, que podem ser de imagem ou exames laboratoriais. Não existe um rol de procedimento que vá se aplicar a todos os pacientes com o intuito de proteger esse paciente de algum curso sombrio. A presidente da Comissão de Saúde, deputada doutora Viviane, explicou que os questionamentos feitos pelo Conselho de Odontologia serão analisados e também repassados ao autor do PL, o deputado Elton do curso. É um projeto que a gente teria que ouvir o Conselho, porque foi um projeto que causou, digamos assim, uma divisão de pensamentos na Comissão de Saúde, mas que o deputado Elton, a relatora Daniela, acharam por bem ouvir o Conselho Regional de Odontologia, ouvir realmente a classe, para daí a gente tomar a decisão na próxima reunião de saúde, se realmente a gente dá continuação ou arquiva essa PL. Outro tema debatido pela comissão durante a audiência foi a lei estadual do piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e a abertura do curso de terapia ocupacional em universidades públicas do Estado. O encontro contou com a participação da deputada Cláudia Coutinho e do deputado Florencio Neto. Nós temos uma grande mobilização, vamos tentar mobilizar a Assembleia, mobilizar também o governo para que a gente possa oferecer na Universidade Estadual do Maranhão oportunidades para que o nosso jovem, as nossas pessoas possam acessar a esses cursos e depois prestar em serviço que o Maranhão está tão precisando. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional falou sobre a importância da valorização salarial e destacou o déficit de profissionais das duas áreas para atender a demanda de pacientes no Maranhão. Nosso propósito aqui é garantir que haja suficiência quantitativa e qualitativa dos nossos profissionais. Quantitativa especialmente em relação à terapia ocupacional, que como nós vimos aqui, o nosso número de terapias ocupacionais está muito aquém ao preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Quase 10 vezes a menos do que nós teríamos que ter. Em relação à suficiência qualitativa, diz respeito à valoração, à valorização dos nossos profissionais, que hoje tem uma remuneração muito baixa. E isso também repercute na qualidade da assistência que ele vai prestar à população e na segurança dessa assistência. Saindo agora do Legislativo Estadual para o Municipal, a Câmara de Vereadores de São Luís realizou uma audiência para discutir o projeto que trata sobre o passe livre nos transportes públicos para estudantes. A matéria teve a aprovação dos eleitores da capital durante o plebiscito realizado no mês passado. Da galeria da Câmara de Vereadores de São Luís, Dona Ieda acompanhou atentamente a primeira audiência pública sobre o passe livre estudantil. Ela é responsável pelo pagamento das passagens de quatro netos e vivencia as dificuldades financeiras enfrentadas por muitos pais. Uma pessoa pagando uma passagem já é pesada. Imagina uma família que tem três, quatro meninos na escola. É muito difícil. E aí, quando se tem esse direito, essa política pública, a gente tem que buscar, tem que achar meios, circunstâncias, para ir buscar essa política pública. Não é só para a gente. É para os que estão ao nosso redor, que a gente sabe que precisa. A audiência foi proposta pelo vereador Samarques, responsável por apresentar a medida na Câmara. O professor Franklin Douglas, autor do projeto e um dos articuladores do plebiscito, também esteve presente e contribuiu para a discussão. A gente conseguiu mobilizar a sociedade de São Luís, um plebiscito que deu quase 90%, mais de 500 mil votos a favor da tese do passe livre estudantil. E agora está na mão do prefeito Braide, na mão dos vereadores de São Luís, implementar já no ano de 2025, para valer o passe livre na nossa cidade. A gente sabe que o transporte coletivo urbano é o terceiro maior gasto de uma família. E a gente vê que uma das principais causas da evasão escolar, principalmente aquelas pessoas que são de família de baixa renda, exatamente a falta de condição financeira para pagar passagem e continuar no processo educacional democrático. Outros vereadores também participaram da audiência. Estou aqui por entender que os nossos estudantes precisam ter o passe livre. E nós vamos esperar do executivo para que possa vir para cá para a gente fazer a discussão. E de já eu digo que estou do lado do povo e estou do lado dos estudantes. A gente sabe que é uma luta de todos, é uma luta nossa, que a gente está aqui lutando e a gente está a favor deles. E com certeza a audiência como essa vai trazer uma grande repercussão para São Luís. Estudantes e líderes de movimentos sindicais com faixas e cartazes participaram ativamente da audiência. A gente está aqui mostrando que a gente vai até o fim dessa luta a favor do passe livre estudantil de forma integral para todos os estudantes, desde a rede básica até a rede superior, até a educação pública, seja privada ou pública. É muito importante hoje estar aqui, pois a gente vai estar diretamente falando com quem tem a caneta na mão para estar implementando de fato o passe livre estudantil. Essa é a primeira audiência pública para discutir sobre o passe livre estudantil após aprovação no último plebiscito nas eleições municipais com quase 90% de aceitação da população. Agora, a Câmara de Vereadores aguarda a votação do orçamento para 2025 para determinar se o projeto estará nas previsões financeiras para o próximo ano. Vai beneficiar muitas famílias, não só famílias pobres, mas famílias também que vivem remediadas no sufoco do seu orçamento, possibilitando que os estudantes possam assistir suas aulas, na nossa concepção todos, na nossa concepção sem limite, que vai lhe permitir ser dono da cidade, circular pelos espaços culturais, pelos espaços das bibliotecas, pelo esporte e com isso ter uma formação educacional integral. A gente vai seguir acompanhando essa pauta. No próximo bloco, iniciada a campanha solidária Papai Noel dos Correios deste ano. E mais, o dia do radialista e a importância da atividade profissional para a sociedade. A gente volta já com uma homenagem aos profissionais do seguimento. Hoje, 7 de novembro, é o dia do radialista no Brasil. A data faz referência a um dos mais importantes radialistas e compositores do país, Arim Barroso. Particularmente, para mim, que tenho a honrosa missão de atuar no rádio, ser radialista, é uma das partes mais apaixonantes da área de comunicação. O rádio é uma caixinha mágica. Ele nos informa, diverte, emociona, mexe com o nosso imaginário. Mas tudo isso só é possível por conta de um profissional, o radialista. Há mais de 30 anos, a voz do Henrique Pereira ecoa nas rádios maranhenses. Já foi repórter das principais emissoras da capital. Agora está na frequência 96.9 FM da rádio Assembleia. Apesar de tantas mudanças tecnológicas, os ingredientes de um bom radialista continuam os mesmos. Tem que estudar muito. É uma profissão que ela exige. Você tem que saber de tudo, um pouco. Tudo. Você tem que estar o tempo todo informado. Nada pode passar por ti. Nada, 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 nada. Você tem que ser um cara meio que alucinado em busca da informação. O tempo todo você tem que estar buscando a informação. O tempo todo você tem que ter fonte, que é aquela pessoa que vai te passar a notícia, que você vai ter precisão daquilo que você faz, para poder, em cima disso, você fazer a sua análise política. Se engana quem pensa que radialistas são apenas os locutores que apresentam programas radiofônicos. Na verdade, todo profissional da comunicação que atua na produção, apresentação, operação e execução de programas de rádio é um radialista. Diretamente do complexo de comunicação da Assembleia Legislativa, com a programação do seu diário da manhã e a cobertura completa das atividades parlamentares. O Ronald II comanda as manhãs da rádio Assembleia com o diário da manhã. Ele sabe muito bem que na receita de um bom programa, tem muitas pessoas envolvidas. Ou melhor, muitos radialistas. Tem toda uma equipe envolvida, a produção que marca com os entrevistados, a discussão de pauta durante as reuniões preliminares que nós fazemos, claro, antes do programa, o operador de áudio, que está hoje em participação mesmo no programa, dialogando todo o tempo, trocando ideias também com a gente. E o mais importante de todos, que é o ouvinte. O ouvinte pauta a programação da rádio, esse dinamismo, essa participação. Até a informação chegar aos ouvintes, existem muitas fases. Planejamento, reunião de pauta, escalas de repórteres e a produção do que chegará por meio das ondas sonoras. Aí é serviço para os radialistas que fazem as produções dos programas. Além de produzir, a Maria Regina Teles é apresentadora e sabe o quanto é importante a pauta. O foco é o mesmo, é a utilidade pública, é o que vai servir o ouvinte na ponta. Então, o que realmente vai fazer a diferença na vida do cidadão? Então, qualquer pauta, aqui dentro da Casa Legislativa, precisa ter esse olhar. Rádio pode ser ouvido assim. Assim também o antigo radinho de pilha. E mais recentemente, por meio do celular. Mas o que não pode faltar em um bom programa de rádio é uma locução de qualidade e uma voz profissional. O deputado Neto Evangelista comemorou a sanção da lei de sua autoria, que garante que alunos autistas e com transtornos de desenvolvimento tenham protocolo individualizado. A Marina começou no rádio na adolescência. Passou pelas grandes emissoras de São Luís. Dona de uma impostação delicada e marcante, é uma das grandes vozes do rádio maranhense. Ela sabe da importância em transmitir credibilidade cada vez que o microfone é aberto. Em cada momento desse, você tem que se adaptar àquela realidade. E esse profissional, ele tem essa diversidade de interpretar a notícia. Seja ela política, cultural, esportiva ou outros. Se para alguns as tecnologias diminuem o espaço do rádio e dos radialistas, a Leda acredita que a chegada das tecnologias faz uma ampliação nas possibilidades de noticiar. Ela é outra profissional experiente que compõe o quadro de radialistas da Assembleia Legislativa. Eu entrei no rádio em 1989, só para você fazer ideia, entrei numa rádio pequena que também estava começando e passei por todos os setores. E a evolução tecnológica realmente, ela é incrível. Hoje a gente sabe que a rádio é também ouvir, mas é também ver e mudou tudo, porque são três tipos de comunicação numa só. Então a evolução do rádio é fantástica. O rádio vai viver para sempre. Agilidade e velocidade são características fundamentais do rádio. E o radialista, por meio da notícia e da voz, se torna a marca da emissora e muitas vezes o ponto de contato mais direto com a comunidade. Neste 7 de novembro, onde se comemora o Dia do Radialista, desejamos vida longa a esta profissão. Legal, parabéns aí a todos os colegas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil divulgou a relação das cidades brasileiras, que mais melhoraram suas políticas públicas municipais voltadas para as crianças e adolescentes. No Maranhão, 129 municípios foram reconhecidos com o selo Unicef. A relação completa você pode conferir no site www.unicef.org Os Correios deram início à edição deste ano da campanha solidária Papai Noel dos Correios. Isso significa dizer que qualquer um de nós pode contribuir para que crianças carentes, espalhadas por todo o Brasil, possam ter uma noite de Natal mais feliz. A gente confere agora as informações sobre como participar. Não dá mais para disfarçar. O Natal chegou. E com ele, uma ação social que há mais de 30 anos faz a festa de muitas crianças. O Papai Noel dos Correios. Ah, e como o bom velhinho mexe com o imaginário da criançada. E a turminha está sonhando com os presentes. Eu quero ganhar o Homem-Aranha. E aí, tu? Eu quero ganhar o relógio do Pé em 10. E aí, tem? Uma bebê é boa. Estas crianças são da creche Maria de Jesus Carvalho, do bairro Cambô. Elas vieram para a abertura da campanha que este ano tem meta ambiciosa, como conta o Superintendente Estadual dos Correios. O Papai Noel dos Correios já está completando, nessa edição, 35 anos de Papai Noel dos Correios. E cada vez maior a campanha, já é a maior ação social de Natal do Brasil. E para este ano, nós aceitamos o desafio de dobrar o número de crianças contempladas na ação. Então, nós temos a expectativa de contemplar cerca de 6 mil crianças. E para isso, a gente precisa do apoio de toda a sociedade, adotando a caixinha, ou divulgando a campanha, para que nenhuma criança fique sem um presente agora no final do ano. A campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças que estejam matriculadas em escolas da rede pública de ensino. E também de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos. As cartas físicas ficarão aqui na casa do Papai Noel, no shopping do automóvel na Avenida dos Holandeses. E elas podem ser adotadas por você e padrinho, que pode tirar do papel o sonho de uma criança. A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais. O sentimento foi de alegria para a nossa escola, por ser escolhida para participar desse programa. As crianças ficam eufóricas e ansiosas, até para este momento especial que eles vão ver o Papai Noel de pé. Mas cada uma com seu desejo, seus anseios, inclusive a gente combinou com as soluções de não dizer para os pais que eles iam fazer uma carta, para o desejo do presente ser da criança. Mas claro que não poderíamos terminar esta reportagem sem o personagem principal desta campanha. O Papai Noel está preparado para distribuir tanto presente para a criança? Sim. Além do presente, muito amor, muita alegria. Que é isso que o mundo precisa, de amor e alegria. Ho, ho, ho! Feliz Natal! As cartas podem ser enviadas para o endereço eletrônico blognoel.correios.com.br até 22 de novembro. Elas também podem ser adotadas no próprio blog. Os presentes podem ser entregues até 13 de dezembro. Muito legal essa campanha dos Correios. Olha, no próximo bloco, a previsão do tempo. A gente vai trazer também os destaques comunicados no site da Lema. E mais, a edição do Arte do Mará, nesta quinta-feira, com a técnica da aquarela, inspirada na cultura maranhense. A gente volta a gente. Estamos de volta e agora a gente confere as principais informações, as expectativas para o clima em várias regiões do Maranhão. A Ananda Fontenelle traz os detalhes. Boa tarde, Ananda. Boa tarde, Ronald. Boa tarde para você. Vamos à previsão do tempo para essa quinta-feira, aqui na capital e no interior do estado, para você que está acompanhando o Assembleia em Foco, primeira edição. Na capital, o dia amanheceu com o tempo nublado e agora a tarde deve continuar assim, com o tempo nublado e sem possibilidade de chuva aqui na capital. Os termômetros variam entre 26 e chegam até os 31 graus. Já em Coelho Neto, região leste maranhense, o sol deve prevalecer lá na região, à noite que o tempo fica firme. A mínima é de 26 e a máxima chega até os 38 graus. Está sendo uma quinta quente por lá. Já na cidade de Bacuri, o tempo deve ficar nublado nessa quinta-feira à tarde e não tem possibilidade de chuva lá na região. Os termômetros variam entre 26 e devem chegar até os 33 graus. É isso, Ronald. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Beleza, Ananda. Obrigado pelas informações. Eu vou chamar agora a Eula Belfort, que traz as informações sobre os trabalhos publicados no site da Assembleia Legislativa. Ananda, é com você. Boa tarde. Olá, Ronald. Boa tarde para você e para todos que estão acompanhando a Assembleia em Foco, primeira edição. Vamos aos destaques do portal desta quinta-feira. Eric Costa pede reestabelecimento de fornecimento de água em Barra do Corda e Tum-Tum. É aprovado o projeto que define políticas públicas para apoiar as mulheres quilombolas, indígenas e de comunidades tradicionais. A Comissão de Saúde promove audiência para representantes de conselhos. E a Assembleia aprova o projeto que cria lista de prioridades para a travessia em Ferryboot. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal, al.ma.leg.br. Eu volto com você, Ronald. Eula Belfort. Muito obrigado. Hoje é Dia de Arte do Bará. Na edição que a gente assiste agora, nós vamos conhecer um trabalho de pintura em aquarela, inspirado, claro, nas belezas do Maranhão. A produção é feita em pleno centro histórico de São Luís. Concentrada sobre o papel e as tintas, Regina Borba vai preenchendo os espaços do mais recente trabalho. Dedicada à pintura em aquarela, é neste ateliê, localizado no coração do centro histórico de São Luís, que ela encontra inspiração para cada nova obra. Olha, eu digo que foi por acaso, porque eu trabalhava com projetos de interiores e eu fazia meus desenhos à mão livre. Então, aí os meus desenhos à mão livre de projetos de interiores eram sempre muito bonitos, muito bem feitos. Eu trabalhava com técnicas de aquarela, técnicas de mistério. E as pessoas, depois, os clientes faziam o projeto, depois eles ficavam com o desenho e botavam no quadro. Aí, eles gostavam muito dos meus desenhos. Natural de Bacabal, interior do Maranhão, ela mora há muitos anos na capital. Com um olhar apaixonado por São Luís, Regina percebe beleza principalmente nas pessoas, tanto nas expressões culturais, quanto nas personagens que cruzam as ruas do centro histórico. Em cada gesto e traço do cotidiano, ela enxerga histórias que merecem ser capturadas e retratadas em suas aquarelas. E vivencio muito aqui o centro histórico, né? E eu gosto muito desse tema de retratar as pessoas daqui e a arquitetura também daqui do centro histórico. Eu também faço parte de um grupo de desenhistas, que a gente sai, assim, de 15 em 15 dias para desenhar a cidade, né? Então, aí, a partir daí, a gente começou a desenhar e retratar as pessoas. Então, foi a partir daí que eu gosto desse tema de retratar São Luís e as pessoas que vivem aqui. Principalmente no centro histórico, que eu acho que é uma forma de desenhar e também de fazer uma denúncia do descaso, das pessoas que moram aqui há muito tempo e estão saindo daqui. O realismo nas obras de Regina Borba ganhou reconhecimento nacional. Esta pintura, por exemplo, acaba de ser enviada para São Paulo, Onde fará parte de uma exposição ao lado de obras de outros artistas de diferentes regiões do Brasil. O trabalho de Regina Borba celebra o cotidiano e os detalhes esquecidos. Uma arte que resgata e enaltece aquilo que é real. A beleza do que, por vezes, fica escondido sob a superfície. Se conectando com a essência do que é São Luís e o Maranhão. Estou tendo uma exposição em São Paulo chamada Arte Livre. Dentre 400, as pessoas que foram selecionadas e que enviaram o seu trabalho, ela foi escolhida, foi selecionada. Por isso, é difícil apontar qual obra chama mais atenção. Cada uma, a sua maneira, atrai e prende o olhar de quem a contempla, revelando detalhes que falam diretamente ao coração de quem observa. Quando eu vou, eu pego muito ônibus, aí quando eu pego... E eu tenho um caderninho que eu vou desenhando, né? Aí eu vou desenhando as pessoas dentro do ônibus. Aí tem os que percebem que eu estou desenhando, aí não gostam, aí pede para apagar, pede para rascar. Já os que estão aqui, assim, as pessoas que viveciam o centro histórico, não, elas gostam, elas pousam para mim. Tem alguns aí no meu caderninho que estão, que elas pousam para mim desenhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL